Como funciona o PagMenos BTEC? Ele é um comparador de preços. É isso mesmo, um comparador de preços. Quando você entrar pra fazer qualquer tipo de compra em um site, por exemplo, aqui ó, quero comprar uma Smart TV no Submarino, R$ 1.200. Ele vai aparecer aqui ó, uma aba pra você ativar cupom, então ele vai descobrir se tem cupom no Submarino, cupom de desconto, você vai clicar ó, ativar testador de cupom, e ele vai testar todos os cupons que estão ativos, e vai mostrar pra você se existe ou se não existe cupom. E ele vai comparar os preços. Então ele mostra pra você que a mesma televisão no Ponto Frio tá R$ 50,00 mais barato. No Extra, tá R$ 50,00 mais barato. Na Casa Bahia, tá R$ 50,00 mais barato. Na Americanas, tá quase o mesmo preço, tá R$ 10,00 mais barato. Mano, é poggers, né? É poggers, é muito poggers. Eu acho certo ter rebaixamento do Radiante, acho que nem chegar no Radiante tinha que se manter lá pra um ranking de Radiante, não. Sim, eu acho certo ter rebaixamento do Radiante, velho. Eu acho certo, é igual o Challenger do LoL, velho. É uma fila rotativa. Um ganho, sobe, começou a perder muito. Tipo, eu não mereço estar no Radiante nessa conta. Olha quanta derrota eu tive seguida, sabe? Mereço ter caído mesmo. Agora eu vou precisar ganhar mais umas duas, três seguidas, jogando bem, pra poder voltar, sabe? Então, é a vida, velho. Agora não perdeu, perde pontos, não tem mais tempo de jogar bem, se mantém. Não, se você... Agora não, né? No capítulo 2 vai ser só vitória, não vai importar muita performance. No Radiante, vai ser tipo vitória, ganhou, derrota, perdeu. Vai ser isso. Partida em contato. Boa noite. É, rapidinho. Vai puxar um lobinho quente. Ah, estamos só na derrota, né? Só fudando. Não, não, pera. Chegamos, chegamos. Tá bom, tá bom. Olha o Tiger. O Tiger vai de Jet, que eu sei. Eu vou de Reina. Chega de jogar com o de Cypher. Opa. Ah, o Tiger meou, velho. Do lado, Tigrão. Entendo sua opinião, mas é difícil chegar. Seria uma recompensa ficar lá e jogar pela melhor posição. Ah, mas é... A recompensa, tipo, quando você... Vai ter o top, vai ter o ranking dentro do Radiante, né? No ato 2, no capítulo 2. Em janeiro do ano que vem. Aí vai ter um ranking. Então aí você vai poder saber se você é Radiante, tipo, top 1, top 10, top 50, top 100, assim vai, tá ligado? All right, não pretendo deixar os pedelos do Vavá disponíveis, Kim. O que eles pretendem fazer é tu colocar o top 500 agora. É a primeira mudança na ranking que eles vão colocar. Aí, Ravenzinha. Aí, ó, trocou o nosso querido Tiger pelo Red. É, então. Trocou o Radiante pelo... O que houve aqui que eu vi um xixim instalar que a Reina, mano? Como assim? Minha Reina é boa. Ah, Reina é boa. Quer dizer, opa. Confia em tu, velho. Confia, obrigado, obrigado. O mapinha é bom pra Reina, não. É. Bem log. Nossa, o Gleam não comprou nada. Avançou. Nice smoke, nice smoke, nice smoke. Qual é o meu CT, qual é o meu CT, dois? Tem três aqui, tem três aqui já. Já tá geral aí, Thiago. Tá roda. Boa. Espera acabar esse smoke, espera acabar esse smoke. Short, short. Ah, não, é nosso. Escutou, escutou. Escutaram aqui, eu... Volta pra C. Volta pra, volta pra C. Vamos long C? Pode comprar. Ah, ah? Volta pra isso, volta pra, volta pra. Volta pra... Ai, acabou a minha cura estendida, mega zoro esse. Então vai, dá. Tá com a spike, tá, Lão? Aham. Vamos andar atrás do bomb. Atrás do bomb, atrás do bomb, ajuda! Ai, velho. Tô corta, tá bom? Parece que é um inimigo. Tô corta. Tô corta. Tô corta. Tô corta. Tô com a bang na mão, velho. Que isso? Tô sem vida, cara. Tô short, então. Instalando granada, próximo jogador. Nossa, perdemos. Travou, né? Red, vai dar uma sola lá, tá dele. Ah, o cara tá com 150 lá. Ah, perdemos total. Meu Deus, Red, é muito bom! Fala dele, fala dele. A gente usou a zika reversa. É, ninguém entendeu, tá ligado? Ah, tá todo. Tá, o dedê tava aqui no que eu ainda posso. Deve estar de 12, esse louco. Eu vou passar no dash aqui, que cobra, tá? Tá, vai, pera, espera um pouco. Vai. Vamos voltar, vamos voltar. Não entra, não come essas smoke, não, Léo. A gente já entrou, filha. A gente já entrou aqui. Não vocês, não vocês, o Léo. Vai, não. Uh! Ai, um B e um CT. Ai, comeu, velho. Ele vai pegar a fanta atrás do bomb. A 10 atrás do bomb. Que join, que join, que join. Último jogador vivo. Que merda é essa? Essa é o Minha. Fala dele, fala dele, é ele. É muita ferida. É, 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 é. Isso aí, bô? Não, não enreende. Quantos mundiais acordados vendo o que os adversários faziam? Quantos? 810. Eita, mira, como é que pode ver? Eita, filha. Nossa. Onde foi isso? Lá, lá no long, lá no long, lá no long. Deu ter pensão? Ó, abre, tem que, tem que abusar da minha sobrecura aqui, velho. Ó, vai então. Um pra A. Mano, eu vou entrar sem. Ah, é pra esquerda. Achei que você tava entrando comigo, marcando esquerda, porra. Não, vem cê, vem cê, vem cê, vem cê. Vem cê, vem cê, vem cê. Eu fui passar a long ali, o cara me deu um tapa. Léo, qual é o meu jogador? Ou não é mais. Mano, como é que esse cara me deu esse tapa, velho? Só tapa lá, filha. Variável eliminar. Flash. A flecha, brother? Não, pô. Não, pô. É essa um. Ó, ó. Olha lá dele. Fula. Meu Deus, você é muito bom, Red. Caralho, moleque. Ah, mas só, mas só. Acabou, acabou, acabou. Seu merda, seu ridículo. Caralho. Essa aqui é boa, essa aqui é boa. Confia aí comigo aqui, vem, vem. Tomando a visão. Fiz a ganhar três bomb. Dá uma, eu vou chorar, velho. Marca. Tá bom. Deu certo, deu certo. Agora chega o DML aí, que ele tá fudido. Vamos ok já, mano. É, mas pra ver... Nossa, não. Tudo errado. Aí é foda, aí é foda. A reina tá aí, a reina tá aí ainda. Pode vir em costas, viu? Pode comer CT, bora. Mordeu, mordeu, mordeu. O botão de mordeu. Nem, nem, eu vou comer CT, né? Em cima do... Onde tá, Léo? Dá o botão de essa, dá o botão de essa. Puxando aí, ô... Cuidado, mas vão temer. O último jogador vivo. Dois, dois CT, mano. Dois, dois CT, dois CT. É até o mínimo. Todos cegos. Brinca com ele. Mano, o cara caiu no fake passo. Vu, vu, vu. Caiu, mano, no fake passo que eu pisei, pulei. Mano, com certeza falaram no jogo pra ele, tá dando a volta, tá dando a volta, tá dando a volta. É, moleque, aí eu voltei e ele falou, nossa, é verdade. Não se mete comigo. Em cima do bombi lá, meio a life ali. Ó, heads. Tomando a visão. Adeus. Dambu doors, dambu doors, dambu doors. Dambu doors, dambu doors, dambu doors. Boa. Stafford tava aqui comigo, velho, a gente tava numa trade bem justa. Que isso, que isso, tá tudo bugado hoje. Tô no fundo do bomb já, né, ó. Cortando a visão. Cortando a visão. E o inimigo. O DML é muito bom, velho, tá maluco. Ele salta, o shape, ele salta, ele vai... Não, Murão. Tô indo pra CT, já volto. Não, Léo, Léo. Olha lá, velho, olha lá. Esse cara é louco, esse cara é louco. Esse cara é louco, esse cara é louco. O idiota, idiota, idiota. Desculpa, desculpa, desculpa. Tem uma agenda de 15, mas... Protege, protege o chute dela, DML, vai com a sua vida. Ai, dambu doors, hein, velho. Peguei, peguei. Entrou no base, entrou no base. Tá aí, tá aí na frente. Ah, não. Já tá f***. Aqui aí, pra você não morrer de pique. Porra, eu queria matar o cara, velho. Esse DML tomou a... Peninha. Eu ia falar pra você pegar a Orbe aqui. Porra, de bug foi essa, grinha, né? Bora. Boa, relaxa, passei, não te procura. É agora que o Bob entra, ó. Obliferei! Pode vir pra... Pode vir pra... Ah, obrigado, viu? Céu, céu, céu. Eu vou dar. Tem trap no Bob, né? Tem trap no Bob, me dou errado. Quer vir pra cá, não? Quero, pô. Você me tirou daqui? Não. Caiu. São os dois aí? 120, 120. 120. Onde estão os caras, Léo? Você consegue me passar a info? Rastam 30 segundos. Não, não passa então, vai tomar no cu. Rastam um inimigo. Tá aí. Tá com 10 HP, tá com 10 HP. Me fudeu, vai. Morde ele, morde ele. Pega ladrão, pega ladrão. Pô, qual a dificuldade de falar comigo? O cara tá embaixo do Bomb, me ajuda. A dificuldade é que eu me entrei da vida e por nada. O Green falou que tava safe. Tinha um Cypher ali, puto, com câmera, com trap, me olhando. Prenderam aqui o Jai. Ai, caramba, caramba. Não do Bomb, não do Bomb. Foi pra trás do Bomb. Três do Bomb e DD agora. Três do Bomb. Mais uma atrás do Bomb. O Homem também, ele bangou daí. Caste a um inimigo. Oi. Oi. O Homem. Quarenta. É, o bichinho é muito externo. Oi. Tomando a visão. Nada a meio. Quem deu dash? Foi ele, passou o Rato. Ih, galera. Nossa, dois. Três Rato, três Rato, eu acho. Eu tô sem L. Já tinha mais alguém. Não, não é possível, velho. Vamos jogar. Vou pagar pra você, você vai pegar todo mundo, tá bom, Tichini? Eu vou te esperar, ok? O Longo já me viu. Vários shorts, vários shorts. Tô me engolindo, tô me engolindo. Tichini, três steps. Cala a boca. Vou tomar de lado aqui, tenho certeza. Vamos deixar ele brilhar. Vamos deixar ele brilhar. Deixa o garoto brincar, vai. Ah, cadê os caras? Estão dez segundos. Se eu morrer com a faca na mão, eu morri, velho. É porque, mano. Ele deve ficar mesmo. Tem tempo do cara. Ele deve ficar mesmo, ele deve ficar mesmo. Olha lá. Você mal valeu isso. Nossa, jogou muito, velho. 4K no pistol. Gente, eu acho que isso tudo vai ser pra A, ou pra C, velho. Tem ninguém mesmo. Ganhei uma Phantom, hein, velho. Ganhei uma Phantom e 150 de shield ainda, velho. Tá aguentando lá pelo minimapa, hein? 81. Ô, tem DJ na base com você, Jet. Rato, rato, também tem, rato, rato. Entra o bomb. Entra o bomb, também, viu, viu? Peguei um. É outro, então toma. Tomando a visão. Gasta um. Tá aqui. Eles vão temer. Mergulho em trevas. É perigo. Não vai nada, FG. Vitória nos defensores. Eles vão temer. Será que eu voltei depois de um stomp desse? Voltou. Acho que não, tô com muita derrota seguida, velho. Preciso dar uns quatro stomp, velho. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Não voltou. Porra, de jogo de merda, velho. DML voltou, mas ele foi o último. É, não. É, mas não importa o placar, velho. Será que eu tô aposentando o Cypher, gente? Tinha não, não o Radiante sem Cypher mudado, assim. Ele se mudou pra postar no Twitter que ele matou muito de reina, velho. Não, me mutei porque eu tô falando com a live, porra. Sabado, né, velho. Tô conversando com a live, caceta. Olha o meu histórico, só tô de jogo ruim. Aí eu jogo um bom, eu tenho que me gabar, né?